Hoje eu tô preparado pra acabar com tudo Ninguém me segurar vai ser um regaço Se quer amor é só chamar que eu faço Eu não tô nem aí, quero curtir a vida Vou encher a cara, nem tô preocupado Pendura aí que amanhã eu pago Se eu lembrar do salário atrasado Se eu pensar tudo que deu errado Traz outra cerveja, chega de tristeza Afinal quem não tem um problema Quem nunca se meteu num esquema Dê uma cantada na pessoa errada Vamos ficar nesse bar até amanhecer Vamos beber pra esquecer, sofrer pra quê? Hoje eu tô preparado pra acabar com tudo Ninguém me segurar vai ser um regaço Se quer amor é só chamar que eu faço Eu não tô nem aí, quero curtir a vida Vou encher a cara, nem tô preocupado Pendura aí que amanhã eu pago Se eu lembrar do salário atrasado Se eu pensar tudo que deu errado Traz outra cerveja, chega de tristeza Afinal quem não tem um problema Quem nunca se meteu num esquema Dê uma cantada na pessoa errada Vamos ficar nesse bar até amanhecer Vamos beber pra esquecer, sofrer pra quê? Hoje eu tô preparado pra acabar com tudo Ninguém me segurar vai ser um regaço Se quer amor é só chamar que eu faço Eu não tô nem aí, quero curtir a vida Vou encher a cara, nem tô preocupado Pendura aí que amanhã eu pago Pendura aí que amanhã eu pago Hoje eu tô preparado pra acabar com tudo Ninguém me segurar vai ser um regaço Se quer amor é só chamar que eu faço Eu não tô nem aí, quero curtir a vida Vou encher a cara, nem tô preocupado Pendura aí que amanhã eu pago Pendura aí que amanhã eu pago Pintura 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 aí que amanhã eu pago